Nossa, caramba, cara, eu tenho que topar... Nossa, cegueira, de novo? Ah! Eu tô um cego, literalmente um cego no meio do tiroteio. Agora, pra que lado é o portal? Fala aí, galera. Começando aqui mais um vídeo. E aqui quem fala é o Nerd, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série super. Minecraft. E, bom, galera, desculpa aí, eu dei uma atrasada ainda nos vídeos. Eu tô passando por problemas tecnicamente pessoais. É, mas nada que não resolva. É, nossa, quanto bom. E vocês, primeiramente, vocês vão poder reparar aí que eu encantei minha armadura. Eu não tô usando capacete, porque vocês sabem que o capacete, ele é bugado, né? Ele é só o bug, esse capacete. E ele é horrível pra mandar. É, veio um troço de dentro do... Olha, pra começar, isso é uma cena de batalha, galera. É porque choveu e tudo que tava pegando fogo aqui apagou, galera. Droga, eu caio aqui dentro. Sai. Ah, quer dizer então que eu pulo alto. Ah, eu preciso do capacete pra eu poder pular alto. Ah, beleza. Ai, caramba. Agora eu não sei como eu vou conseguir ir, né? Mas, bom, galera, aqui é uma cena de batalha, né, galera? Porque veio um troço, daqui de dentro do Nether, um bicho de fogo que cuspia bolas de fogo que se transformavam em outros bichos de fogo. Deixa eu ver se eu sou um momento alto. E virou uma carambada toda, galera. Ai, eu botei, matei alguns e botei o server no pacífico, né, pra parar de negócio aí. Então, eu tô avisando pra vocês agora. Então, deixa eu voltar pro normal. Difícute. Não. Tinha isso que eu pego, não. É difícil, tio. Vamos botar um. Deixa eu ver. Fácil, não. Vamos botar no normal, então. Beleza, vamos voltar pro normal. Deixa eu comer aqui as carninhas. Então, eu me preparei todo pra gente poder ir nessa viagem do Nether. Por que, galera? É... Como vocês sabem, tem o mod Lika Nietzsche Mobs. Ou seja, tem muitos mobs novos. Se eu botar aquele Lika... Não, não foi. Lika... É alguma coisa assim, cara. O nome do mod. E vamos lá, vamos que vamos. Eu vou ter que botar meu capacete, porque eu preciso dele. Vai ficar meio bugado pra vocês. Eu vou ir no F5, então. Eu preciso dele, né? Pra mim dar um super pulo, resistência a fogo, força e tal. E vamos para o Nether. Opa, peraí. Eu vou ter que ir no capacete um pouquinho. Nas partes importantes... Peraí, eu vou tirar ele pra eu poder entrar no portal, né? Pronto. Vamos entrar no portal agora. Fomos. Agora, chegando aqui no portal, eu já vou botar minha armadura. Eu encantei ela, galera. Peguei uns encantamentos bem legais mesmo. Essa é a primeira vez que eu tô indo no Nether. O portal eu tinha acabado de fazer. Começou a vir uns monstros e tal. Então, vai dar uma lagadinha, né? Porque tá gerando o mapa aqui do Nether. E... Foi. Vamos esperar passar um pouquinho o lag. Nossa, areia das almas, cara. E eu tenho o fungo do Nether. Porque um mob que tinha lá, ele dropou o fungo do Nether. Deixa eu ver que configurações de vídeo. Se tá no claro. Vou comentar os meu shift pra tirar essa neblina. E sim, sim. Tá dando pra enxergar mais ou menos. Vou precisar de XP, né? Que eu tô encantando. Qual é que eu tenho eficiência? Essa daqui. Vou precisar de XP, né, galera? Tá um pouquinho lagado o servidor, galera. Mas é mais por causa da questão de internet mesmo. Não é nada de PC, algo do tipo. É... Nossa, esse sonzinho do Nether. Eu vim aqui mais atrás de mobs, né, galera? Eu acho que tá mais lagado. Só porque a textura deixa o bloco com movimento. Então, isso dá um pouco de lag também. E bom. Ali já tem um... Um daqueles troços de fogo que enche o saco pra caramba. É... Opa. Olha, já me achou, cara. Já me achou esse troço. Eu vou bater com a de Dima. Porque eu não quero perder tempo com esses troços. Mas, se eu não me engano, eles dropam o fungo do Nether. O que é, o que é bom, né? Dropa o carvão. Esse aqui é quartzo. Nossa, sai, troço. Vou ter que botar o capacete, galera. Vai desculpando aí. Porque a imagem vai ficar meio bugada. Eu tenho que evitar pular, né? Porque eu dou um salto muito supremo. Deixa eu dar um F5. Cara, deixa o cara... Isso deixa o cara muito perdido. Olha. Que minério é esse, será? Ah, filha da mãe. Ainda bem que eu tenho resistência a fogo, mas eu não tenho resistência a queda. Olha aqui! Tinha esses bichos destruindo lá minha casa. Tinha esses bichinhos aqui destruindo minha casa lá, ó. Eles que dropam o fungo do Nether. Morre. Droparam? Droparam! Boa! Isso aqui... Eu vou dar uma olhada com esses itens depois que eu voltar. Eu só vim dessa rápida vinda aqui ao Nether. Justamente por causa disso aqui, ó. Nether Ores. Com ele, vem alguns minérios do Minecraft normal no Nether. Então, eu gostei desse mod também. Deixa eu ver o que é isso. Gold Ore. É, ouro do Nether. Bom, eu vou precisar levar umas areias dessa do Nether aqui. Opa, pera. Deixa eu ver. É, areia das almas, né? Não é areia do Nether. Eu vou pegar algumas aqui, galera. Só pra eu poder fazer minhas plantaçõeszinhas lá. Olha, e aquele troço já tá vindo pro meu lado. É Doom alguma coisa o nome dele. O Damage Indicado tá desativado, cara. O Damage Indicado eu acho que deve estar desativado. Porque não tá aparecendo lá. Ah, tá, tá sim, tá. Pior que tá. Ai. Opa, glowstone, cara. Se eu desse um... Se eu conseguisse dar um salto muito alto, eu ia conseguir ir lá. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu organizar meu inventário. Bom, galera. Eu tô com medo de eu sair de perto do portal. Apesar que eu sou o Iron Man, né, cara? Eu não posso ter medo de nada. Olha, tem aquelas aranhazinhas chatas. Sai daqui, sai. Sai daqui. Jogar no F5 é horrível, cara. Isso aqui tá quase como aquele desafio do Skawaz, né? Ganhar uma partida do Skawaz no F5. Tá quase como isso. Morreu. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Uh, pra que que serve isso? Eu posso fazer essa Doom alguma coisa. É o Vara Incandescente. Bom, eu vou precisar achar Blazers. Ou esses mobs do Nether aqui. Podem ser que tenha alguns que dropem. Nossa, o salto foi muito alto. Vem, vem. Vem, troço. Vem, troço. Eu sou tão... Eu tô tão Heavy Metal hoje que eu vou até bater no Homem Poclombi. Vem. Pove. Cadê a camada? Nossa, aquele ali é forte. Esse aqui é forte, cara. Dropou alguma coisa de boa. O problema é que tem um fogo, galera. Nossa, tem um boi aqui, cara. O certo é ficar pulando, cara. Graças a Deus, essa armadura me dá proteção a fogo, cara. Caso contrário, eu tava ferrado em Vionnether. Acho que foi mais por isso mesmo também que eu quis vir. Por causa da nossa armadura. Tem proteção a botão a fogo, caramba, caramba, caramba. Putz, velho. Esses bichos voando é muito chato. Eu vou ter que desenvolver logo uma tecnologia de repulsão pra minha armadura, cara. Galera, outra coisa também. O inscrito, tipo, perguntou. Falou lá na page assim. Nossa, nerd. Mas essa tua primeira armadura aí, ela tá meia velha, né? Meia enferrujada. Aí eu usei a clássica frase do Tony Stark no filme, né? Isso é porque ela foi feita numa caverna usando sucata, né? O motivo dela ser assim tão feia. É, mas vamos deixar o fanboilismo meu pelo Iron Man de lado. E vamos tentar matar esses mobs aqui que eu preciso de mais itens. Porque eu preciso evoluir um pouco mais. Bom, caramba. Eu preciso achar algo de interessante aqui no Nether. Esses Doom Demon tá dando raiva já, cara. Essas poções de poções, além de poção, dá pra fazer outra coisa? Dá essa Blood Charming. Dá pra fazer esse Davon, Lagsman. É tudo coisa de macumba, é isso, cara? Será? É tudo coisa de macumba? Acho que sim. É tudo macumba essas coisas bem aqui. Bom, eu acho que... Que já tá bom, galera. De item. Acho que eu vou ter que voltar pra casa. Vou dar só a minerada nesses itens aqui. Médicos, né? Que item veio? Ah, sai daqui. Essas coisas nascem do nada do nosso lado, é? É isso que eu tô pensando? Caramba, eu pensei que tinha largado. Eles são meio buga... Nossa, aquele cabeção, eu já joguei o jogo que tinha ele. Acho que é Doom o nome do jogo que eu já joguei e tinha ele, galera. Nossa. Cegueira? Boa, cegueira. Valeu. Muito obrigado, cabeçudo. Nossa, caramba, cara. Eu tenho que topar... Nossa, cegueira de novo. Ah! Eu tô um cego, literalmente um cego no meio do tiroteio. Agora, pra que lado é o portal? Eu vou ter que sair daqui de perto desses troços. Olha, eu quero matar essa araia. Não tem problema. Mata, mata. Cadê minha espada? Oh, shit, roubaram a espada? Nossa. Tem muito mob aqui, cara. Olha esse Hulk aqui de lava aqui. Morre. Morreu. O pai é que eles morrem na lava, cara. Então, você perde bastante. É bom e ruim, ao mesmo tempo, pra matar esses troços. Nossa. Tem um em cima da cabeça do outro, cara. Nossa, eu vou pegar esses itens aqui. Cara, eu acho que eu vou morrer na lava. Vem aqui já. Pra já. Olha. Nossa, ganhei um arco. Nossa, isso foi bom. Dei sorte. Bom, galera. Voltei já. Já tá noite já. Dei um cortezinho aí. Porque tava meio chato já. Na verdade, o corte eu vou dar na edição, né? Porque eu ainda tô gravando colado. Mas é o seguinte. É, eu consegui bastante item. Esses itens aqui que eu gostei bastante, cara. Que dá pra fazer várias staffs. E é o que eu vou descobrir agora. É, eu tava vendo algumas coisas da Mark aqui. Porque eu achei alguns minérios lá. Mas nada de muito interessante. Mas agora, vamos lá. É, vamos fazer um por um aqui. O. Opa, deixa eu sair da seleção. O. Bom, essa vai ser a primeira. Deixa eu ver as outras. O. Nossa, cara. Eu dei muita sorte de ter muito. Acho que é porque tava com pilhagem na espada. Então, veio bastante item. Cadê uma crafting table? Com essa textura, eu ainda tô me acostumando, galera. Que essa textura, ela confunde bastante a cabeça do cara. Vamos fazer assim. Vamos lá. Nós já temos as nossas staffs aqui. E eu sei que o vídeo vai ficar meio curto, galera. Mas era só isso mesmo que eu queria fazer hoje. Ir atrás dessas staffs. É, porque... Não sei. Sem vocês precisarem a atenção. Cada vez eu tô botando uma frasezinha de efeito aí. No título dos vídeos. É, eu tirei a dificuldade por causa do lag. Do probleminha técnico que a gente dá aqui no servidor. Devido àquele chunk erro. Que eu já mostrei pra vocês nos outros episódios. Aquele chunk erro. Às vezes cai mobs lá dentro. E fica bugando. Aí eu passo pro pacífico pra eu poder vir pra casa. Sentar. Sem ter bugagem e tal. E... Vamos lá. Temos a nossa primeira staff aqui. Deixa eu tentar achar algum mob ainda. Pode, deixa eu tentar. Nossa, ela tira bola de fogo. Ela acaba, né? É, certo. Ela acaba mesmo. Deixa eu tentar achar algum mob aqui, cara. Deixa eu tentar achar algum mob. Deixa eu ver aqui. Um de dano, durabilidade, né? Um de dano de ataque e tudo mais. Um dano de ataque. É, eu acho que vai ficar meio difícil por causa desse negócio do pacif... Deu do pacif, né? Que eu passei pro pacif que tirei. Mas tá no normal ainda. Tem que sair um pouco longe de casa pra dar tempo dos mobs spawnarem. Olha, mas temos já uns porquinhos aqui. Vamos testar nele. Olha, esse é o chunk erro, galera. Tem hora que cai mob aí dentro e ele fica bugado, serve? Aí eu tenho que passar pro pacif. Vamos lá. Nossa, combei o porquinho. Morre, porquinho. Dropou a carne, a carne vem assada? Acho que sim, né? Sim, sim. Agora, Doomfire é alguma coisa. Nossa, comba, comba, porquinho. Nossa, cara, isso é muito legal. Será que dá pra... Seguindo em portal, sei lá, com isso? Nossa, eu invoco esses... Ah, não, véi. Eu esqueci que... Esses bichos meio que... Eles dropam do fogo, eu acho. Pelo que eu entendi. Por isso que aquele bicho tacava bola de fogo e spawnava eles. Eu odeio esses bichinhos rotadores. Sei lá, eu esqueci o nome disso. Clinder. Cinder, sei lá, falar o nome desses troços. Morre suas coisas. Morre suas coisas. Bom, dropou mais trocinhos, mas a frente, se eu quiser fazer mais steps dessas. Deixa eu atirar aqui de novo. E essa aqui é a conta? Nossa, o poder dessa daqui é... É muito forte, cara. Deixa eu tentar atirar no chão aqui. Nossa, tem um efeitozinho de redstone bem maneiro. Cara, eu acho que deveria ser igual do peaceful. Ah, aqui eu acho que eu não destruí todos os spawners. Ai, tomara que não. Não vou gastar picareta de iron, que ela tá malvinha. Que eu não destruí todos os spawners. Não sei se destruí. Ali, tem um ali. Cara, o barulhinho desse troço é interessante. Não sei o que. Toma. Vamos entrar assim. Ah, esqueci que se spawnam, bicho. Tem que ser outro. Ele dá um reloadzinho legal, galera. Bom, valeu a pena, né? Ter ido no Nether. A gente ganhou três varas de poder que não servem absolutamente pra nada, praticamente. Que só tira dois de hit, né, cara? Bom, voltando, galera. Resumidamente, é isso o episódio de hoje. Bom, galera. Eu quero deixar bem claro que a nossa aventura vai começar pra valer quando a gente começar a enfrentar o super... Opa, já temos um ladrãozinho aqui. Dois ladrões? Caramba, eles estão tão rápidos ou é lag mesmo? Nossa, eu gosto deles que eles dropam itens de mod, né? Então, é algo que é bem legal dos mods. Então, é bom com pente você ficar matando esses trocinhos. Lembrando que, galera, a dungeon... A dungeon não. A ravina, sei lá o nome desse troço que tem aqui embaixo. Caramba, galera. Lá tem mais minério do que eu imaginava, galera. Eu tô minerando pra caramba lá quando eu posso, é claro. E tá ficando difícil, né? Fazer essas coisas em off porque dá muito trabalho e vocês ficam pedindo vídeo e tal. Aí junta problemas pessoais que eu ainda consegui gravar. Então, é isso, galera. Já ficando por aqui com o vídeo de hoje, a gente já conseguiu... Olha, outro troço. Olha, foi ele. Foi aquele maldito. Não para de atirar, que senão você vai dropar aqueles bichos que rodam. Eu vou morrer com fogo? Não, vamos botar... Então, vamos terminar esse vídeo aqui com a nossa hiper armadura que nos ajudou. Ah, outra coisa que vocês perguntam bastante. Sim, galera. Eu sou o Slayder mesmo. Eu não tenho olho. É, galera. Minha skin não tem olho, galera. Não sei o porquê. O dia que eu descobri o porquê, eu aviso a vocês. Deixa eu terminar meu vídeo, por favor. Já já se vim destruir meu mapa, igual vocês estavam fazendo mais cedo. Tá? Deixa eu terminar meu vídeo, tá? Não, não. Deixa eu... Só eu. Sai, seu troço! Vamos sair daqui. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo. Deixa aí seu like se você gostou. É seu favorito. Se inscreve se você não é inscrito. Desculpa o episódio meio parado. A gente não está tendo tanta ação. Mas vai vir aí mais ações. Então, é isso. Falou, valeu e até a próxima.